Aê, NK, bagulho louco, viado, ai caralho, sabe qual é a nova onda? Sabe não, NK? Escuta, escuta, é a nova geração da putaria Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alas NK é o cria, é o cria que vocês copiam O DJ NK é pica, o DJ NK é foda, tudo que lança vai pra favela, e ela escuta balança na chota Ó o que ela faz pro kitinho pra tu, ó o que ela faz pro Alas Caralho, o Alas é difícil de falar, né vendo? Ó o que ela faz pro Alas NK e o Pato, ó o que ela faz pro kitinho pra tu Caralho, movimenta o bumbum, eu falei bumbum, tá? Bumbum, eu falei bumbum, tá? Eu falei com o Benz Gumbum, tá? Ah, tá longe né NK? Vou chamar no Zoom Vou chamar no Zoom Vou chamar no Zoom do teu bumbum Tá? No Zoom, vai No Zoom do teu bumbum Uma doin No Zoom Luzon, Luzon, Luzon do teu vumbum, vai chamar Luzon Muita putaria envolvida nesse nome, é muita história pra contar nesse moleque, tá bom? A putaria já tá nesse nome, DJ, o Wallace NK, caralho, vamos que vamos O DJ NK é pica, o DJ NK é foda, tudo que lança vai pra favela E ela escuta balança na chota, o DJ NK é pica, o NK é poda Tem que que o luns ao vai pra favela, e ela escuta balança na chota Tem que que o luns ao vai pra favela, e ela escuta balança na chota Tem que que o luns ao vai pra favela, e ela escuta balança na chota Ó que ela faz pro kitinho pa tu, ó que ela faz pro Wallace Caralho, Wallace é difícil de falar, né galo? Ó que ela faz pro NK e o pato, ó que ela faz pro kitinho pa tu Paralho, movimenta o bumbum, eu falei bumbum, tá? Bumbum, eu falei bumbum, ai tá? Bum 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 Muita putaria envolvida nesse nome, é muita história pra contar nesse moleque, tá bom? A putaria já tá nesse nome, DJ Wallace NK, caralho, vamo que vamo É o cria que vocês copiam Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! Amém.